O assunto é o debate do momento, a redução ou não da maioridade penal. E esse é um embate que se tornou ideológico. Quem defende a redução já é taxado de direitista, de fascista. E quem defende que as coisas fiquem como estão, já é taxado de esquerdista, aquele que não quer mudar nada. Bom, é preciso argumentos e debate. Argumento de um lado, argumento de outro. Um debate e dados para se chegar aí num consenso. E a gente pode ter essa mudança que é histórica a partir dessa semana na Câmara dos Deputados. É o projeto que vai ser votado. Também tem dois projetos no Senado. Um projeto de lei e também um projeto de emenda à Constituição. Tem muita discussão e eu converso aqui com o Ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, sobre esse assunto. Porque o Ministério tem um levantamento. Há dados aí e com esses dados, ministro, o senhor pretende convencer alguns deputados a tomar uma atitude diferente e reprovar o texto que está lá. Que é um texto que reduz para 16 anos para todos os crimes hediondos, inclusive para o tráfico de drogas. Então, vamos discutir esse assunto. É um prazer falar com o senhor de novo. O prazer é meu. Muito obrigado. Ministro, como é que se produz justiça? Porque a gente tem de um lado o discurso dos direitos humanos, a gente tem de um lado o discurso de que aquele menor não pode ir para um presídio, que a situação pioraria para aquele menor. Mas do outro lado tem a sociedade que carece de segurança. Como se produz justiça num caso como esse? Eu diria para você, Joyce, que é fundamental, em primeiro lugar, que nós, quando fazemos debate dessa natureza, nós tenhamos, como você disse muito bem, alguma racionalidade para ver o que é melhor, o que é correto, o que não é correto. E essa discussão da maioridade penal, embora todos estejam muito bem intencionados, seja quem defende a redução, seja quem não quer a redução, nós temos que fazer à luz de dados, de estudos, de reflexões. E não pode ser um plebiscito, sim ou não, vamos encontrar o que é a melhor alternativa. É a redução? Não é. Que alternativas existem? Eu acho que esse é o caminho correto para essa discussão. E eu quero ponderar que é fundamental nós olharmos todos os dados que existem no Brasil e no mundo para chegarmos a uma conclusão adequada, razoada. Coisa que não tem sido feita, normalmente, quando se debate isso. Questão 1. A Constituição Brasileira diz que o menor de 18 anos é inimputado. Muitos juristas, a meu ver, com razão, para outros não, dizem que isso não pode ser mudado porque é uma cláusula pétrea. Acho isto. Eu, sinceramente, acho isto. O senhor acredita que é cláusula pétrea? A cláusula pétrea. No STF, até os ministros têm dúvida. Tem dúvida. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Isso certamente vai cair no Supremo. E esse é um agravante, porque vai haver uma discussão jurídica séria em relação a isso. Se o Congresso aprovar, vai haver um debate judicial. É preferível encontrar a proposta mais consensuada do ponto de vista jurídico. Mas vamos superar esse aspecto. Vamos olhar a tese em si. Vamos olhar o que acontece no mundo. Hoje, o mundo inteiro, inclusive um país que é citado como referência de uma minoridade punível, como o Estado do Rio de Janeiro, pensa em elevar a maioridade penal. Por quê? A razão é simples. Para que existem as leis que punem? Primeiro, para fazer com que a violência não exista. E de que forma faz isso? Às vezes você priva a pessoa de liberdade, mas priva por quê? Para proteger a sociedade e para fazer com que essa pessoa não volte a delinquir. Ou seja, não basta só tirar a liberdade da pessoa. Porque há muito tempo se sabe no direito penal que não existe mais aquela ideia da pena como vingança. A ideia da pena é proteção e ressocialização. Quando você priva a liberdade do jovem, em certos casos tem que privar mesmo, não há dúvida, mas não ressocializa ou traz a situação em que o jovem que está preso vai delinquir mais porque vai entrar em contato com organizações criminosas, com outras situações, você está desservindo a razão de ser do direito penal. Então, o mundo inteiro hoje diz o seguinte, tudo bem, há casos em que nós temos que retirar o jovem da circulação livre, temos que retirar a liberdade para reeducá-lo. Quando eu trato o jovem como adulto, o mundo mostra isso em todas as estatísticas, a reincidência criminal do jovem aumenta. Então, recentemente, o Departamento de Justiça norte-americano fez uma nota dizendo isso. A Suprema Corte norte-americana, em duas decisões, elevou a maioridade penal, inclusive intagando neurologicamente, mostrando neurologicamente, que o jovem está mais submetido a impulso porque uma parte do seu sistema neurológico não está desenvolvido, então eu tenho que tratar diferente do adulto. Isso é a Suprema Corte americana que legitimou isso. Então, há todo um conjunto de estudos que mostram o seguinte, elevar a maioridade penal é melhor do que reduzi-la na perspectiva de tratar o jovem como jovem, o adulto como adulto, submetê-lo à mesma legislação, é um erro. Isso é o mundo que diz, são especialistas que dizem, e não há nenhum estudo que prove o inverso. O senhor diz lá que colocar o menor junto com presos maiores de idade, que cometeram também crimes hediondos, pode ser uma coisa terrível e nefasta, mas não é isso que tradicionalmente acontece no mundo. Há uma separação. Casas específicas para esses menores. Porque a ideia não é essa, a ideia não é reduzir a maioridade penal e colocar todo mundo no mesmo balaio de gato. Agora, a questão é, como é que se consegue fazer esse dever de casa? Veja, o que seria o caminho correto, a meu ver? Nunca tratar sobre o mesmo regime penal o jovem e o adulto. O Brasil não trata. Nós temos o ECA, que a meu ver tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado. Mas ele dá um regime diferente para o jovem ou adolescente do adulto. Então, ele prevê, na verdade, quando ele prevê restrição de liberdade, as pessoas já não sabem, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o jovem fique privado da liberdade. Prevê que o jovem fique, entre aspas, preso. Só que ele trata isso como uma medida sócio-educativa, onde ele vai ter, a família tem que ter acompanhamento. Mas é quanto mais por três anos, ministro. Essa é a questão. Então, vamos elevar. Ao invés de reduzir a liberdade penal, vamos elevar, como propõe o senador Zé Serra, por exemplo, o governador-geral do Alckmin, vamos elevar esse prazo. O governo defende que se eleva esse prazo do ECA para até oito anos. Mas defende agora, né? Porque até o passado recente era uma coisa mais... Veja, nós estamos estudando duas medidas, faz tempo. Uma já estava consensuada no governo. Essa outra passou a ser consensuada há pouco tempo atrás. Uma é elevar a pena de adulto que utiliza o jovem para crime ou participa com ele. Vamos elevar. Vamos punir. Já é punido hoje. Mas vamos aumentar a pena. Vamos aumentar a pena para aumentar a coerção. Ao mesmo tempo, ao invés de submeter o jovem ao regime do adulto, que tem consequências gravíssimas que nós podemos debater aqui, todas elas, eu vou elevar o prazo de internação até oito anos em todos os crimes? Não. Quando eles praticam crimes hediondos com violência ou grave ameaça. Nesses casos, eu é elevado. Claro. Com isso, eu não mudo o regime. Eu não preciso mudar a Constituição. Eu não tenho debate jurídico e tenho maior eficácia. Por que eu tenho maior eficácia? Porque eu continuo tratando o jovem como jovem e seguindo o conselho de todos os especialistas mundiais que tratam desse tema. Eu tento atacar o problema sem criar efeitos colaterais. Ministro, eu tenho aqui duas frases. Uma, inclusive, o senhor citou José Serra, de um artigo dele de 2013. Eu vou ler o início aqui. Ele diz, olha, em novembro de 2003, um casal de namorados foi sequestrado por um bando quando acampava num sítio na Grande São Paulo. Felipe, de 19 anos, foi morto com um tiro na nuca no dia seguinte. Liana, de 16, estuprada, torturada e assassinada no quinto dia com 15 facadas. É o caso Champinha. Todo mundo se lembra desse caso. Foi um caso de repercussão mundial. De novo, os jovens que participaram do massacre no Piauí. quatro meninas torturadas, estupradas, uma morreu, a outra corre o risco de morrer. Quer dizer, eles confessaram o crime. Foram aliciados sim, o Adão está atrás das gradas, o Ministério Público pediu 151 anos de prisão para ele. Não fica mais que 30, a gente sabe disso, é a legislação brasileira, ponto. Para esses casos, a mudança no ECA resolveria? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando um menor, hoje é assim, cumpre a pena de no máximo três anos e pela lei de hoje, esses menores ficarão três anos no máximo na cadeia, esses quatro, em relação ao Champinha, alguns dizem, não, mas ele ficou preso. É outra coisa. Ficou porque tinha distúrbios mentais. É uma outra história, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Para esse jovem que cumprir três anos, ou que cumprir os oito, se é aprovado, aprovada a medida que o governo defende, ele vai sair com a ficha absolutamente limpa. Ele vai sair podendo trabalhar numa creche. Atende ao que a sociedade quer, se produz justiça dessa forma? Eu vou dar a resposta que não é minha primeiro, do pai da Liana. O pai da Liana esteve comigo na Câmara debatendo isso e falou, redução da maioridade não resolve. Ele que teve uma filha, que sofreu isso e foi estudar o assunto. E com muita coragem emocionou a todos nós, dizendo, não vamos tratar a pena como vingança, não é este o caminho. Ele tem lá a proposta dele, mas ele é contra a redução da maioridade. Porque foi estudar e sabe que esse jovem tem que ter outra oportunidade. Porque sabe que nós temos que ir no limite da possibilidade para reeducar esse jovem. Porque se ele for para o presídio comum, ele vai ser membro de uma organização criminosa que atua lá. E quando ele sair, porque um dia ele vai sair, o que vai acontecer é que ele entrou fazendo esta barbaridade, mas sairá fazendo outras barbaridades de forma organizada e de um nível de delinquência muito maior. Ministro, é justo três anos ou oito para esses quatro, por exemplo, no caso do Piauí? É justo você colocar este jovem junto com delinquentes para que ele nunca mais se recupere? Ou é justo tentar recuperá-lo? Porque é reconhecidamente claro, inclusive pelos estudos neurológicos, que as pessoas, quando são mais jovens, se adaptam mais à realidade. Não é justo eu tentar recuperá-lo? Se eu não conseguir, não conseguir. Mas não é justo tentar recuperar essa pessoa para que ela possa ter uma vida normal? Especialmente quando ela é jovem, quando ela praticou delitos gravíssimos, mas que evidentemente uma série de situações podem ter determinado isto e eu posso corrigir? Não é correto recuperar um ser humano? Não é tentar que o Estado se esforce? Ou eu vou jogá-lo definitivamente numa situação em dizer, não te dou chance nenhuma, não te dou alternativa nenhuma e às vezes a sociedade que deu as causas... Mas não é para ser assim, né, ministro? Quer dizer, o sistema prisional não deveria ser esse inferno, que a gente já falou sobre isso, deu uma confusão, né, ministro? Já foi. Agora, a ideia é que todo cidadão tivesse chance de recuperação. Vamos tentar. Agora, cada um no seu momento... Porque o que não é justo é devolver um delinquente à sociedade. No caso do Piauí, eles tiveram dezenas de passagens... Um país como Estados Unidos, que tem um sistema prisional muito melhor que o nosso, repensa a questão e aponta que não é correto colocar o jovem num presídio normal, que é correto colocar o jovem privado à liberdade. Fato, eu também concordo. Que é correto tratar o jovem diferente do adulto, que é o que eu concordo. Se um país que tem um sistema prisional como Estados Unidos pensa seguir um caminho diferente, o que não dirá do nosso? O sistema prisional é a verdadeira escola de crime. Sabe qual é o nível de contaminação, Joyce, de HIV no nosso presídio? Qual é, ministro? 60% mais. Atenção. 60% mais do que na rua. Esses jovens que foram colocados no presídio, quando saírem, terão 60 vezes mais oportunidades de estarem contaminados com o risco de HIV e passar isso para o restante da população. É correto. Socialmente é correto. Segundo, você sabe objetivamente quantas vagas nós temos nos nossos presídios hoje? Oh, perdão. Qual a ausência de vagas para quem está preso? Nós temos um déficit de 220 mil vagas. Ou seja, os nossos presídios, nós temos pessoas 3, 4, 5, 6, 10 pessoas a mais que podem entrar em uma cela e que às vezes se revezam para poder dormir. Sabe quantos mandatos de prisão nós temos para cobrir em aberto? 400 mil. Ou seja, nós temos 600 mil vagas e faltam 600 mil. Você quer fazer o que com esse sistema? Está tudo nesse levantamento, ministro? Está tudo nesse levantamento. Que o senhor vai entregar para os deputados? Todos os deputados. Nós temos que ter claro e a sociedade brasileira tem que ter muita clareza disso. Se for aprovada a redução da maioridade penal, não serei eu o ministro na época em que isso estourar dentro de poucos anos. Virará um caos em 5, 6, 7, 8 anos. Porque não haverá mais, não há nem tempo de fazer presídios, que demora 4 anos para fazer um presídio. Para colocar 30, 40 mil jovens ano que vão entrar nesse sistema agora. Porque o direito penal dos adultos não dá alternativas socioeducativas para o juiz que ele tem quando ele vai julgar esses crimes. Porque ele tem várias alternativas para dar. Que eu tenho que melhorar, tenho que perfeiçoar porque está muito ruim. Agora eu vou colocar no sistema? Eu já vou colocar sem dar alternativa para ele? Quando ele partiu com roubo qualificado, como diz a emenda que foi aprovada na Câmara? É esse o caminho? Eu não estou falando só de crimes hediondos. Estão estendendo a redução da maioridade para o tráfico. O tráfico é grave? Gravíssimo. Ele é equiparado ao crime hediondo. E aquele jovenzinho da favela, aquele menino que é chamado de aviãozinho, que pega lá R$ 100, R$ 150 para levar um pacote de cocaína. Sabe o que ele vai ter? Cadeia junto com os membros de organizações criminosas. Entra pequeno traficante, sai membro de quadril. Mas aí a gente trata a coisa como matemática. Isso passa pela mão do juiz. Aliás, uma das propostas é que o juiz possa decidir caso a caso. Desculpe, mas não é o que vai acontecer. Porque a lei, o juiz tem que aplicar a lei. Se eu submeter o jovem ao Código Penal, não há alternativa. O juiz da infância e da juventude hoje tem. O ECA é mais maleável. Ele pode pensar com mais maleabilidade. O juiz penal não tem. Ele tem que cumprir o Código Penal. É por isso que todos os países do mundo dizem vamos fazer uma legislação específica para o jovem. Não vamos submeter o jovem à mesma legislação penal do adulto. Isso é reconhecido mundialmente. Agora, o Brasil vai seguir o caminho inverso? É um peso que... Olha, não vai ter chance de se arrepender. Porque se fizerem isso agora, se nós tivermos isso, não dá para depois... Ah, nos arrependemos daqui 7, 8 anos, quando o sistema carceral estiver explodido, quando os jovens tiverem sido aliciados pelas organizações criminosas, aí rever será tarde demais. Uma geração terá sido perdida. Ministro, em todo o seu discurso, o jovem, esse jovem infrator é sempre colocado como vítima. Não. Ele é... não. Até agora sim. Então, se eu vou articular. Se eu vou articular a partir de agora. Ele é sempre colocado como, olha, ele não vai ter chance, ele é um produto também do meio, a gente tem que dar uma alternativa. Eu citei dois casos gravíssimos, né? Porque são os casos que chamaram a atenção mundialmente. Sim. E tantos outros acontecem todos os dias. Não tem nem dado para saber. Tem gente que diz, ah, é menos de 1% dos crimes hediondos praticados por jovens. Gente, não tem nem dado. Isso são dados internacionais. O Brasil não tem. O Brasil não tem. O dados seguros não tem. Os estados mostram que a situação é diferente. É que de estado para estado... Varia. Varia muito. De São Paulo, por exemplo, para a região Nordeste, há uma diferença muito grande. Me permite. Nós, o Ministério da Justiça, estamos fazendo um esforço terrível para padronizar dados. E conseguimos na área, o sistema penal, estamos conseguindo, porque aprovamos uma lei, estamos fazendo medidas. E essa parte da criança e do adolescente não é do Ministério da Justiça. Há muita dificuldade de dados nos estados. Até porque tem estado que pega morte de pessoa e não qualifica como homicídio. Qualifica como auto de resistência, qualifica como encontro de cadáver. Então, o problema não é do... É sensacional, né? Não vai funcionar porque o sistema não funciona. A gente está vendo a coisa numa lógica invertida. Porque o ideal era que o sistema funcionasse. Claro. Que se mudasse a legislação e que o cidadão que está aqui fora tenha essa segurança. E aí a gente diz assim, ó, o sistema não funciona mesmo, então não vamos mudar nada, vamos fazer uma coisa meio remendada. A população pede mudança. Tem pesquisa, inclusive, que mostra que mais de 80% da população é a favor da redução e para tudo. É verdade. 86, se eu não me engano, para tudo. Então, como é que se atende a essa demanda, se produz justiça e como é que o governo consegue também pagar essa conta? Porque tudo que o senhor me diz é assim, a gente não tem dinheiro para pagar essa conta. Vai gerar um déficit gigantesco, não vai ter de onde tirar dinheiro. Resumindo, é isso. A sua pergunta é fantástica, porque me permite esclarecer vários pontos. Primeiro, os países que têm sistema penitenciário, que funcionam, estão contra a redução da maldade penal e querem elevá-lo. Ou seja, o problema não é só de funcionar bem o sistema. Claro. Então, portanto, quebrou-se esse mito. Segundo, o Brasil tem um sistema penitenciário que não funciona. É verdade. Dá para resolver do dia para a noite? Não dá. Mesmo que o Estado brasileiro, de repente, se conscientizasse, como o governo federal, hoje tem consciência. Nós temos que resolver o problema penitenciário. não dá para resolver do dia para a noite. Eu tenho que construir mais unidades prisionais e eu preciso de bilhões de reais para atender esse déficit. O governo federal, a mando da Presidenta Dilma Rousseff, recebeu uma ordem. Precisamos construir mais vagas. Não dá para conviver com um déficit desse tamanho. E ela me perguntou, em 2011, quanto você quer de dinheiro para apoiar os Estados. Porque os prejuízos são estaduais, não são federais. Eu tenho quatro federais. A superlotação está nos estaduais. Os federais não são superlotados. Eu falei, Presidenta, eu trabalho no máximo da minha possibilidade. Calculamos e eu posso fazer, apoiando os Estados, sem problemas gerenciais, 40 mil vagas. Então, a Presidenta me deu um bilhão e cem milhões de reais, para o maior programa de construção de unidades prisionais da história do Brasil. E eu te dou um bilhão e cem milhões de reais. Eu falei, não me dê mais porque eu não tenho condições gerenciais de fazer isso. Muito bem. Eu vou entregar as primeiras unidades agora em 2015, que demora quatro anos para fazer um presídio. Se for reduzida a moedade penal, todo o esforço que nós tivemos por quatro anos para entregar para os Estados 40 mil vagas vai ser consumido em um ano. Um ano. Não só no Reduz o Déficit, como nos próximos quatro anos um programa igual vai ter mais 160 mil jovens colocados nas unidades prisionais que ainda terão que ser criadas. É o caos em cinco, seis anos. Ou seja, se já não serve para países que têm um bom sistema prisional, vai servir para o nosso que tem essa verdadeira catástrofe. Ficará ingovernável administrativamente a situação. E, repito, não vai haver como ter arrependimento. É um erro histórico. Um erro que vai influenciar a sociedade no aumento da violência e não vai efetivamente poder se apagar com borracha um desastre como esse que está se fazendo se houver essa redução. Bom, temos três propostas, como eu disse no início dessa conversa. Uma proposta na Câmara, que é essa mais rígida, mais dura. É a proposta defendida pelo presidente Eduardo Cunha, que não é bolinho. Tem dado, né, aí alguma dor de cabeça para o governo. Em geral, o que ele quer, passa. Ele tomou um ou dois tombos ali desde que está na presidência da Câmara. Tem a proposta do Aloysio Nunes, um pouco mais branda que a do Eduardo Cunha, mas ainda assim que reduz a maioridade. E tem o projeto de lei do senador José Serra, que deu um projeto de lei. A história da emenda constitucional, eu até conversei com alguns senadores e ministros, e eles me disseram que a discussão poderia ficar á de eterno, né? Porque o Senado aprova, ou a Câmara aprova, e vai para um, muda, volta para outro, muda, e vai ficar no pingue-pongue. O projeto de lei seria um pouco mais fácil. Então, o PT decidiu abraçar esse projeto do José Serra? O projeto de lei é, na visão do governo, o projeto mais coerente? Ah, não tenho a menor dúvida. Porque ele não tem efeitos colaterais, inclusive. Ele não gera discussão jurídica. A nosso ver, não gera aquilo que os especialistas do mundo inteiro apontam que é um erro da redução da humanidade penal, e não gera outros efeitos, Jorge, que ninguém pensou. Você quer ver um exemplo? Eu não estou, você nem a favor nem contra, você está a exemplos de efeitos automáticos da redução da humanidade penal. Dirigir. O Código Nacional de Trânsito diz, quem que pode dirigir? O imputável. Se eu reduzir para 16 anos, maior de 16 anos, automaticamente pode dirigir. É correto ou errado? Ninguém debateu isso. Segundo, muitas das disposições da lei penal colocam como paradigma 18 anos como fator de proteção. Exemplo, é proibido vender bebidas e é crime para menores de 18 anos. Ao mudar a Constituição, haverá a tese jurídica no dia seguinte. O conceito de adolescente a ser protegido mudou. Manual de 18 é 16. Ou seja, construir-se-á a tese de que bebida pode ser vendida para menores de 18 anos. Quando se quer o contrário. E essa é aquela aí que na prática, lamentavelmente, não funciona. A gente vê a molecada comprando, inclusive... Ao invés de eu fazer funcionar, eu vou liberar, sem consequências. Inclusive para processos que estão em curso. Se tiver alguém sendo processado por ter vendido bebida para alguém maior de 16 e menor que 18, o seu advogado vai na hora dizer, olha, mudou a Constituição, não é mais crime. E no direito penal, em dúbio para o réu. Na dúvida, a interpretação mais favorável ao réu não vai ser mais condenada. Outro exemplo. A legislação penal prevê uma série de agravantes penais. Pena mais dura. Pena mais dura. Para quem comete crime contra crianças e adolescentes menores de 18. Estupro. Agravante. Se a pessoa for cooptada para prostituição. Se a mulher for cooptada e for menor de 18. Qual a tese que vai surgir? Agora não é menor de 18, é maior de 16. É até 16. Ou seja, quem defende o endurecimento da lei penal com a redução da maioridade não percebeu que o efeito colateral vai ser reduzir penas em crimes gravíssimos como estupro. É correto isso? Pensaram nisso? Debateram nisso? Ou seja, eu estive no Congresso Nacional debatendo e ninguém me ofereceu nenhuma discussão sobre isso quando eu coloquei esse problema. Ou seja, a sociedade não está debatendo de forma mais profunda o tema. É uma discussão passionalizada. Mas, ministro... O que não é correto, porque é uma opção definitiva, que depois não dá para se arrepender. Na Câmara dos Deputados, o que o próprio Eduardo Cunha e os que defendem a redução dizem é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quer dizer, reduzir a imputabilidade é uma coisa. Agora, isso não tiraria o direito, por exemplo, do menor ser protegido. Teria que haver uma outra mudança, um outro processo. Cairia no Supremo, teria que... Justiça, haver uma mudança judicial no caso. Joyce, há uma falácia, com todo respeito a quem pensa isso, que é inconcebível. É evidente que eu não estou discutindo se o menor deve ser protegido ou não. Estou mudando o conceito de menor. É só isso. É. Até agora é 18. Vai ser menor de 16. Para puni-lo, não para protegê-lo. Mas para protegê-lo. A lei penal, ela diz que quem pratica crime, quem pratica crime para o menor de 18 e acima de 16 é agravado. Aí isso prevalece? Sobre que lógico. Se eu posso efetivamente, essa pessoa pode ser punida por crime, ela é protegida diferentemente porque se a pessoa é punida com cadeia no sistema penal, no sistema penal, se comete crime, por que eu não posso vender bebida alcoólica para ela? Qual é a lógica? Ou seja, o paradigma constitucional muda. O critério de criança pode ser alterado pela Constituição, que é a lei maior. E as pessoas estão fingindo que não estão vendo isso, ou então não estão vendo mesmo e precisam ser alertadas. Ou seja, me parece que com esta mudança muda-se o paradigma da legislação brasileira para diferenciar quem é adulto e quem é menor e, portanto, todo o mais decorre disso. Ministro, vocês têm pouco tempo, né? O governo tem pouco tempo para tentar resolver essa questão. Porque, como eu disse, o poderoso Cunha é o poderoso Cunha. Como derrubar essa tese na Câmara no momento em que o governo tem apanhado um dia após o outro? Quer dizer, o Eduardo Cunha não é exatamente... Ah, é da base aliada. A gente sabe que essa é conversa fiada. É quando ele quer que ele é da base aliada. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara, Jorge, é que é um equívoco. Essa não é uma disputa entre governo e oposição. Ela é uma questão do Estado brasileiro. Não, até porque o PT está apoiando a proposta do PSDB. Ou seja, eu não diria nem que eu estou apoiando a proposta do PSDB, o PSDB está apoiando a nossa. Estou dizendo que há uma comunhão de propósitos numa linha que me parece a melhor. Ou seja, se setores do governo e da oposição dialogam numa proposta que é mais tranquila, é reconhecida pelos especialistas, como é que eu vou transformar isso em uma disputa entre governo e não governo? Está errado. É uma discussão que tem que ser feita com reflexão, com dados, com estudos. Não pode ser feita no calor como se fosse um plebiscito, sim ou não. Qual é a melhor alternativa? Vamos pensar com calma, vamos refletir. O governo levará as informações ao Congresso. Agora o Congresso é soberano para decidir. E espero que decida bem. Mas, de novo, a gente está no mundo ideal, né? Porque, de novo, o mundo ideal era que os presídios ajudassem a recuperar os presos, que tivesse o espaço para colocar os menores, que as propostas fossem debatidas com coerência e argumentos. Mas não é o mundo ideal. A gente viu aí a questão do fator previdenciário. A gente viu, na semana passada, o reajuste automático para os aposentados, que ganham acima de um salário mínimo. Quer dizer, até o Eduardo Cunha falou, meu Deus do céu. Aí foi demais. A Câmara abusou, passou dos limites. Então, entre o mundo ideal e o mundo real, tem um abismo. Tem. Qual é a articulação que vocês vão fazer, o que o governo vai fazer dentro do Congresso, com a sua base, é tentar mesmo se aliar ao PSDB, é tentar trazer o máximo de partidos que discordem dessa proposta mais radical, porque isso precisa ser derrubado. A primeira coisa, Joyce, é demonstrar que isso não é uma discussão que não cabe ao governo articular, nem à oposição articular para derrubar o governo. Essa discussão não pode ser colocada nesses termos. É um erro. É uma infantilidade dizer, vamos derrotar o governo, apoiando a redução da manhã penal. Mas pode acontecer, o senhor sabe. Pode agora. A história cobrará um preço muito caro das pessoas que fizerem isso de uma maneira inconsequente. O país não aguenta? Eu diria que a sociedade brasileira, daqui a alguns anos, pagará um preço altíssimo por isso. Eu digo isso com base em números, com base em argumentos de razão e com absoluta convicção, porque para mim, Joyce, era muito mais cômodo, já que 90% da população brasileira defende, eu dizer, vamos juntos, vamos defender. Ou seja, eu teria uma situação muito mais confortável se eu fizesse aquilo que o senso comum tem horas recomenda. Agora, eu acho que as pessoas que estão em cargos públicos têm que ter a coragem de poder dizer aquilo que tem convencimento. Podem errar, mas dizendo aquilo que acreditam. E, no caso, eu tenho certeza que eu não estou errado porque os números mostram isso, mostram o desastre do nosso sistema penitenciário, mostram que eu não posso aumentar a população encarcerada nesse momento, que eu não posso cortar verbas no orçamento para construir mais presídios, que o mundo marcha na linha do desencarceramento e o Brasil, nos últimos anos, aumenta vertiginosamente porque nós temos que prender, mas prendemos mal. Ou seja, todos esses dados mostram que nós temos que ter a coragem política de dizer a verdade, até para que tenhamos a consciência tranquila no futuro. Quando se perceber que o caminho não foi o melhor, nós possamos dizer, eu cumpri o meu papel. É o que eu estou fazendo. Nós não estamos numa situação confortável porque a opinião pública nas pesquisas mostra que quer o oposto. Mas eu tenho que dizer a verdade com absoluto convencimento de quem estudou o tema, até por dever de ofício, por quem tem todas as análises mundiais acerca disso e precisa dizer, é um erro, um erro brutal o que se pode cometer. Bom, ministro, o senhor tem um levantamento, mandou fazer esse levantamento que vai chegar às mãos dos parlamentares todos, né? Você vai fazer uma copião aí, vai mandar para todo mundo. Além desse déficit no número de vagas, a gente precisa de 600 mil a mais para dar conta... Sem a redução da maioridade. Para dar conta do que tem hoje. Sem a redução da maioridade para dar conta do que tem hoje. E a gente nem está falando aqui de presídio com qualidade. A gente está falando só botar lá dentro da cadeia. Nós estamos gastando 1 bilhão e 100 milhões de reais para fazer 40 mil. Eu preciso de 600 mil. Ou seja, eu preciso de muitos bilhões a mais para construir isto. Agora, para isso não é só construção, é manutenção. A manutenção é caríssima. Ao construir 600 mil vagas, os estados terão que cortar seus orçamentos para investir nisso também. E se aumentar a maioridade penal, muito mais. Ou seja, o que se quer fazer é pegar os orçamentos todos e jogar para a construção de presídios para continuarmos uma política de encarceramento que gera consequências equivocadas. Quando o mundo inteiro, Estados Unidos, Rússia e China, que são os países que têm maior encarceramento que o Brasil, Brasil é o quarto, marcham no caminho inverso, todos reduzem o encarceramento procurando outras alternativas mais eficazes para punir. E o Brasil segue a linha inversa. É isso que nós queremos? Muito bem. Estou conversando com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre esse tema que a gente vai esquentar a discussão no Congresso. O Eduardo Cunha prometeu votar até o dia 30, a redução dessa maioridade, essa semana ainda. E ainda tem o projeto de lei do José Serra. Mas mata uma curiosidade aqui de... Claro. Como é que o PT se sente apoiando uma proposta do PSDB, hein, ministro? Primeiro, eu não diria que o PT apoia a proposta do PSDB ou que o PSDB apoia a proposta do PT. Lá vem ele. Eu diria a você, Joyce, que o bom senso é que deve nos orientar nessa hora. Há momentos em que as pessoas que atuam no mundo público têm que buscar as soluções mais adequadas, independentemente da nossa disputa eleitoral. Tem hora para disputar a eleição, tem hora para conquistar voto, mas tem hora que nós temos que pensar na sociedade e quando a coisa é melhor, o caminho, ele é mais robusto, ele é mais adequado. Não tem por que não sigamos juntos. E nesse caso, não é o PSDB, alguns parlamentares tucanos, com a visão do governo e de setores expressivos do PT, acham que o melhor caminho é esse. Estamos defendendo uma coisa por convicção e porque é melhor. Não é uma aliança política, é uma defesa da própria sociedade. Agora, o PT, o que perdeu o bonde da história? Podia ter proposto uma mudança antes disso, antes de chegar nesse ponto. Olha, Joyce, é uma discussão difícil, não é fácil não, viu? Nem dentro do partido, né? Porque cada um pensa de um jeito. Nem dentro do PSDB, tanto que o PSDB está dividido. É assim. Os partidos são todos divididos em relação a essa questão, por isso que não pode ser tratado como uma questão governo-oposição. Então, é uma discussão que existe reflexão, existe dados, tem que sair fora do clima passional, não dá para ser um plebiscito, não dá para ser um Fla-Flu, não dá para ser um Grêmio contra Internacional, não dá para ser Atlético contra Cruzeiro, essa questão. Mas também não dá para a gente ter casos, repito, como do Piauí, né? Não dá. E eu tenho que encontrar a solução. Também não resolvo, eu não resolvo uma doença, eu não curo uma doença matando paciente, tá certo? Então, vamos olhar o melhor remédio, o melhor caminho com racionalidade. E setores da oposição, junto com setores governistas, encontram algo que, a meu ver, atende ao desejo de ataque da impunidade da sociedade e, ao mesmo tempo, sinaliza para não haver uma redução que é catastrófica. Está aí, você acompanhou a primeira parte da entrevista com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele que, nesse primeiro momento, falou sobre esse grande desafio dessa turma aqui, do Palácio do Planalto, que é de convencer a turma aqui do prédio ao lado da Câmara dos Deputados a derrubar o projeto que reduz a maioridade penal. A grande maioria da população, 90% da população, aprova a redução da maioridade, quer dizer, uma medida impopular para o governo. Na segunda parte da entrevista, a gente vai conversar, é claro, sobre aí as lambanças todas envolvendo a articulação política ou a desarticulação política da presidente Dilma Rousseff e as pedaladas da presidente e o ministro da Justiça têm uma teoria interessante. A gente acompanha já já.